O que é o pastor Adalda? 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 O que é o pastor? O que é o pastor Adalda? 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 O pastor Adalda? O que é o pastor Adalda? O que é o pastor Adalda? O que é o pastor? 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 Pastor Pedro e vários pastores Nós que teremos conversa Há durante um tempo de jejum De oração Então convidamos aos pastores Para esse momento de buscarmos a vida de silêncio Logo depois de uma tarde 26, 27, 28 Estaremos aqui com a hora de orar Buscando o amor do Senhor Também o de repente As coisas dores de vapor Para nós mesmo de bênção O material Não será entregue Mas ele está no site E é só chegar e Baixar o material Tá bom? Que Deus abençoe A pessoa que está do seu lado Vamos agradecer a Deus Muito obrigado Por esse seminário Da nossa região Muito obrigado Pelas palavras Obrigado Pela vida De cada pastor De cada emprego De cada um Que é o meu Deus Que tem que ser De cada oficial Que temos atualmente E também hoje a noite Nos cultos Das nossas igrejas Ao ver Que é o nosso pai E até a noite Que a tua mão E seja sobre nós Que nos abençoe Feliz a gracinha Segunda E seja convosco Segunda A sua poderosa Forte A sua poderosa A sua poderosa Marcos Vós Levado A nossa casa Em nome do Senhor Jesus Amém Que agora Estamos liberados E um abraço Para o Senhor A sua mulher Obrigado Pela vida Da igreja De cada Deus Abençoe E aí